Atenção da Polícia Atenção da Polícia Atenção da Polícia Atenção da Polícia Onde esse cara está se escondendo? Perdi o suspeito. Vou dar mais uma olhada. Câmbio. Esquadra, o suspeito sumiu. Vamos deixar o boletim de ocorrência circulando. Todas as unidades, rastreamento completo. A localização do suspeito sendo distribuída. Temos uma viatura perseguindo o suspeito. Precisamos de acesso ao CTOS aqui. Aqui é a polícia. Pare o veículo agora. Encontre o carro agora. Vou tirá-lo da...